E aí, olha aí. Estava querendo voar. E aí, agora? E aí, um monte de onda? É, galera. Consigo botar na água. Pegou aonde isso aí? Matador de galo. Ah, caralho! Tá indo, amigo. Olha o Irineu aí. Eu quero ir passar. E aí, eu quero ir. E aí, a qual quê? E aí, eu quero ir. E aí, eu quero ir.